Saudações meus amigos, é isso aí, fala comigo, Tony na trilha chegando com mais um vídeo pra você, beleza meus amigos? Hoje eu estou cá pelo bairro do Malhado meus amigos, estou aqui na praia do Malhado, beleza? Essa praia aqui que é uma praia preferida aí pelos pescadores de calão aqui do nosso município, aqui no litoral de Leões, tá bom? São três praias aqui que o pessoal gosta muito de fazer a pesca de calão, essa é a praia do Malhado, também temos aí a praia do Marciano e a praia do São Miguel E às vezes também a gente encontra o pessoal pescando ali nas imediações da praia também do São Domingo até um pouquinho mais pra frente Mas aí é mais difícil um pouco, é mais aqui nessas três primeiras que eu já falei, tá bom? E hoje meus amigos, eu vou mostrar a você nesse vídeo, vai ser um vídeozinho rápido, tá bom? Fica aí até o final desse conteúdo aí com a gente aí Esse vídeo aqui de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho a você aqui, essa embarcação de pesca, né? Os Maias, essa é uma canoa de 10 metros de comprimento e a largura dela aí deve dar em torno de 1 metro e meio, tá bom? De dentro a dentro E meus amigos, você pode ver aí, ó, essas bordas de plástico aí, azul, né? Esses cilindros azul aí que eles usam pra deslizar a canoa, né? Rolar a canoa da água até aqui a areia E da areia até a água no início da manhã quando eles saem pra pescar, beleza? Olha só, esse tipo de pescaria aqui está, ó, a proa da canoa, beleza? Ela é uma canoa bem grande, como eu já falei, de 10 metros Essa corda que você vê pendurada aí é uma corda que eles usam pra amarrar a canoa Quando eles retornam da jogada do calão, tá bom? Vou estar mostrando um pouquinho aí a você E olha só, aqui na proa da canoa, né? Essa canoa tá arrumada, toda organizada, muito bem organizada, né? O pessoal aqui deve ser bem cuidadoso Todo o equipamento aqui está pronto pra no início da manhã, lá por volta de 5 horas da manhã Eles saírem para o mapa pescar A rede está aqui dobrada Pelo tamanho da canoa e a quantidade de rede que tem aqui Deve ter aí 100 metros ou até um pouquinho mais de 100 metros só de rede, tá bom? Aí vem mais uns 200 a 300 metros de corda, tá bom? E essa canoa, meus amigos, a pescaria funciona da seguinte forma Na grande maioria das vezes são 6 pescadores, tá bom? É o ideal, 6 pescadores No início da manhã, quando eles saem para pescar Um dos pescadores fica na areia com a ponta da corda E essa canoa sai aí com 5 pescadores 3, 2 na remada e 1 na direção, beleza? E aí, depois que eles passam aí da arrebentação Eles entram aí, dependendo da quantidade de corda Eles entram aí 100 metros, 200 metros Isso depende muito, tá bom? Eles entram aí mais adentro aí E depois que atinge aí a distância desejada Eles, dois pescadores, começam a soltar a rede Essa rede que está dobrada, bem organizada Aqui na proa da canoa Aqui está a polpa da canoa, tá bom? E aí começa a soltar a rede Esse processo aí deve durar em torno de meia hora ou mais Dependendo da condição do tempo Se a maré estiver favorável, beleza? E depois de jogar essa rede, meus amigos Em um formato aí, digamos assim, de um U, tá bom? Depois de fazer esse processo aí Eles retornam para a areia Fazendo aí um cercado E depois que chega na areia A canoa é amarrada por esses pedaços de madeira Que estão aqui, aparecendo o remo A canoa fica amarrada E aí eles começam o processo de puxar a rede Beleza? Como eu já falei, são seis pescadores E aí eles se dividem em três E começam a fazer a puxada da rede Três de um lado, três de outro O serviço, meus amigos Todo o processo é 100% manual, tá bom? É um processo longo, cansativo, beleza? E um trabalho árduo, debaixo do sol Os pescadores começam aí as suas atividades Quatro e meia, cinco horas da manhã E aí eles ficam aí nessa pegada aí Até por volta de dez, onze horas Isso depende da condição do tempo Da maré, do vento, da disposição que eles tenham Beleza? Isso aí varia muito Mas aí o que é que acontece? Depois que essa malha é jogada Beleza? Eles começam a fazer a puxada na qual eu falei E aí essa puxada pode demorar aí De torno de meia hora, quarenta minutos Depende muito também, tá bom? Quanto mais a rede tem a malha pequena Mais peixe eles podem pegar de menor porte E aí o que acontece? Depois desse tempo que eu falei aí De mais ou menos meia hora, quarenta minutos Depois que a rede é toda puxada Eles começam aí o processo de separação Dos peixes aí onde entram as catadoras de marisco Tá bom? São mulheres carentes da comunidade Que ajudam a separar aí os peixes, os camarões E depois elas são recompensadas aí Com a quantidade de peixe Então todos saem ganhando com isso, beleza? E depois dessa recompensa aí do peixe No caso dos pescadores Algumas pessoas acabam comprando aí no atacado Todo esse peixe aqui mesmo na praia Ou então quando eles não conseguem vender aqui Eles levam para a central de abastecimento Onde é comercializado todo o fruto da pescaria Tá bom, meus amigos? Nada é perdido Aí vem camarão, vem o siri Pequenos peixes, peixes médios Peixe grande não costuma vir muito não Tá bom? Mas nada é perdido O que não é vendido É doado para as famílias carentes Que ajudam também na pesca Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você Forte abraço e até a próxima Com mais um conteúdo, hein? Valeu!